A vida é melhor! A vida é melhor! Protestos nos Estados Unidos contra o racismo contra a comunidade asiática. Manifestantes saíram às ruas de Minneapolis depois de um massacre na última terça-feira em vários spas na cidade de Atlanta. Seis das oito vítimas eram mulheres de origem asiática. O autor do ataque, que enfrenta oito acusações de assassinato, afirmou que não estava motivado pelo ódio racial, mas que é um obsessivo sexual que queria suprimir uma tentação. De acordo com os investigadores, o homem de 21 anos queria ir à Flórida para atacar um estabelecimento vinculado à indústria pornô, mas foi detido com a ajuda da própria família. O massacre aconteceu apenas horas depois da publicação de um relatório de uma ONG que aponta um aumento significativo dos crimes de ódio contra pessoas asiáticas nos Estados Unidos, principalmente mulheres. A associação identificou mais de 3.800 ameaças e agressões contra americanos de origem asiática em 2020. Militantes antirracistas e os democratas acusam o presidente Donald Trump de ter apoiado o racismo ao chamar o coronavírus de peste chinesa.